Boa tarde, meu nome é Jonatas Manzoli, sou professor, compositor e matemático. E eu quero trazer para vocês um conceito que me persegue há muitos anos, desde o meu doutorado, que é como transferir os métodos de composição musical via algoritmos matemáticos computacionais para outros suportes, que não são necessariamente a partitura. Como a gente viu aqui, a partitura. Então, se a gente der uma olhada, a gente vai ver que na história da música, o suporte à partitura variou de muitas formas, desde o canto gregoriano, e de repente a gente chega no século XX e encontra os compositores fazendo representações de nuvens, de gráficos, e alguns compositores também passam a utilizar não somente a partitura, mas passam a se utilizar de código de computadores para criar partituras. Então, o que existe aí? Existe uma questão que talvez o bloco de notas de Beethoven, com suas ideias, era muito propício para encapsular essas ideias. Mas ele também tinha uma representação que é bastante cartesiana, que vocês conhecem, a partitura tradicional é, de uma certa forma, uma representação do plano cartesiano. Não é verdade? Bom, mas por fim o que interessa mesmo, e foi o que o Manu nos disse, interessa é a música, é a heroica, é o resultado sonoro. E, portanto, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que a partitura não é a música, de forma alguma, a partitura é uma maneira de mediar a música para um certo enfoque interpretativo. Então, a gente tem aí questões que vão muito mais além do que essa palestra, ou do que o foco dessa palestra, que envolvem três aspectos, que é o sujeito, a arte que ele faz em um contexto cultural, em um contexto, seja ele qual for, e a tecnologia. E eu acredito que vocês não imaginam que tecnologia é só os computadores e de forma alguma, não? Nós já vimos falar do fogo, nós já vimos falar de várias coisas. Mas talvez uma das tecnologias mais importantes que o homem desenvolveu é a escrita, a escritura, a capacidade de representar. Talvez o que o pesquisador Marcelo Daskal chama de tecnologias cognitivas. E essas vão além. E o que é importante é que, de repente, uma tecnologia de escrita pode propiciar possibilidades de nós termos sonoridades novas. O que vocês estão ouvindo aí é o cânon caranguejo, que foi composto por bar na oferenda musical. E o que é interessante desse cânon é que existe uma questão que perpassa a nossa audição, que é a maneira como ele foi escrito. Mesmo que vocês não estejam acompanhando a partitura em detalhes, vocês podem ver que essa partitura tem uma simetria muito interessante. Ela é uma estrutura palíndrome. Vocês vão no meio da partitura, bem no centro de gravidade da partitura, estão vendo lá o centro? Tudo que está acima, abaixo, é igual a tudo que está abaixo, acima. É um palíndrome tão perfeito que você pode tocar a partitura de trás para frente, de frente para trás, ela vai soar sempre igual. Mas qual é a questão aí? O que propiciou isso? Além da inventiva de Bach, o que propiciou isso foi a representação, o suporte. Porque a simetria que a gente vê na partitura está relacionada com a maneira de transcrever o código. A simetria está na partitura, de uma certa forma. Agora, o que acontece quando a gente leva essa noção para uma coisa mais ampla? Então, a escritura, a maneira com que a gente representa, é suporte para ideias. E isso é muito importante na arte, principalmente é importante na composição. Na realidade, o que o compositor busca são suportes para as suas ideias. Então, vamos ver aqui o trabalho que nós fizemos. No primeiro momento, eles estão trabalhando com interfaces, estão descobrindo a interface. São interfaces com sensores usando o Wii, o game. Cada parâmetro sonoro é transcrito no movimento. Então, na realidade, o movimento, de certa forma, é o suporte para a partitura. Estão brincando, estão descobrindo. No segundo momento, a gente pediu para eles fazerem um duo de movimento. Eu queria que vocês ouvissem essa melodia e imaginassem que processo que escreveu isso, essa partitura, essa música. O que gerou esse perfil melódico? Ele tem idas e vindas, uma coisa que vai e volta, mas tem uma certa similaridade, um certo grau de repetição. Então, o processo que gerou essa partitura foi o movimento de dois balarinhos. E, neste caso, o suporte, a representação estava mediada entre o movimento, os sensores que estão colocados no teto e a relação com o movimento deles. Então, no caso, o que nós estamos fazendo é o seguinte, utilizando a representação do movimento via software para buscar uma outra representação que é a representação sonora. No diálogo entre eles. Importante. Eles fazem o que foi falado de improvisação livre, mas agora trabalhando o movimento e o som juntos. por fim, por fim, a ideia que eu queria passar para vocês é que talvez a questão fundamental de compartilhar essas representações seja como uma comunidade, onde você tem vários agentes, onde você tem vários fatores que poderiam propiciar o movimento de uma bailarina. Mas, de qualquer forma, você pode compartilhar esse aspecto construtivo que está presente em uma partitura tradicional no movimento. Então, o movimento passa a ser o suporte para a realização musical. Por fim, eu queria mostrar para vocês essa questão. Na realidade, a ideia aqui é de se criar um discurso textural. Não é de se criar um discurso de melodias, um discurso de harmonia, mas um discurso de planos de visão, planos de representação e de planos de interação. Por fim, eu estou muito grato de poder mostrar esse resultado para vocês. Eles têm sensores na mão e trabalham com o corpo. E aí E aí Portanto, a composição pode migrar para o corpo. Como ela poderia migrar para outras representações. E o que é importante, que eu gostaria de ressaltar, é que quando nós ouvimos música, nós antecipamos, nós ficamos ansiosos por descobrirmos ou investigarmos cada segundo de música que a gente ouve. Mas a música não é para ser entendida, a música é uma experiência. Uma experiência que tem que ser vivida por cada um de nós. Portanto, a escuta é um processo de recriação. E eu gostaria muito de agradecer a Tereza, o Bruno, que está por aí, eu vi ele chegando, e os bailarinos, que eu não lembro os nomes deles, mas, de qualquer forma, o que para mim é importante deixar passar para vocês, é que essa mediação entre tecnologia e meios de representação, pode propiciar conciliação entre as questões que são muito mais fundamentais para nós, como seres humanos. Que é a ideia de compartilhar ideias, a ideia de criar processos criativos, e, principalmente, a gente pode desestandartizar essa noção do compositor romântico superpoderoso para compartilharmos um pouco de música que cada um de nós temos dentro da gente. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos